Música Salve galera, novamente aqui na loja mestremejor.com em Chapecó Eu fiz um vídeo anterior, uma maratona com toda a linha da Schneider Vice que a gente tem aqui na loja Ficou faltando só a orgânica, a SBOC e uma TAPX Eu não sei se vem a TAP11, que é a Leichter, mas beleza, não sei se vem para o Brasil E aqui eu vou falar de uma outra marca bem conhecida no Unidade Cervejeiro, uma marca bela, que é a La Chauffe Eles tem três rótulos que vêm para cá, não sei se vem mais do que outros, qual que vem Gabi? A Chauffe Soleil A Soleil vem? Vem A Soleil é bem gostosa, a Soleil é uma blonde ale, bem sequinha Aqui tem a La Chauffe, que é uma Belgian Strong Golden Ale A Bruin, a McChuffe, que é uma Belgian Strong Dark Ale E a Triple IPA, que é uma Rublon Chouf Rublon em francês quer dizer Blue, que é uma Belgian IPA Começando com a La Chauffe Coração, dourada, escova bem formada, uma leve turbidez Isso pode ser Tio Reis, quando a cerveja está gelada, ela fica turva O nariz, cara, frutado muito intenso, lembra frutas amarelas, lembra pêssego, abacaxi Na boca, dulçor, presente, aí tem médio, alto corpo, gostinho residual, vem esse gostinho frutado Cara, muito boa, diferente de outras Strong Golden Ale, como a Duvel, como... Até se for comparar com a Duvel, que tem um perfil mais seco Esse aqui tem um perfil... tem esse adocicado, tem esse frutado Mas ela, mesmo assim, tem um bom delicability Não chega a ser enjoativo Vamos pra McChuffe A primeira com 8%, esse aqui também com 8%, cervejas bem alcoólicas Coração, uma castanhada Uma boa formação de espuma, espuma a cor de creme Também, turbidez aparente Mas eu acredito que isso aqui é Tio Reis, não é turbidez de residual, não Caramba, um pouquinho de toffee, um pouquinho de frutado Lembra um pouquinho também de frutas pastas Da boca, também, o mesmo jeitão da primeira Você tem esse dulçor bem presente, bem intenso Você tem um amargor, que também está potente Mas o dulçor está sobressaindo desse conjunto E no final, sobra o dulçor e também o amargor O gostinho de toffee está lá atrás Uma boa cerveja também, as duas com personalidades bem delas Mas não vejo outra Strong Dark Ale desse jeitão e nenhuma outra Strong Gold Ale Como falei, esse aqui tem perfil mais abiscado, mais frutado do que uma Strong Dark Ale ou uma Strong Gold Ale tradicional E agora para a Triple Para a Triple não, desculpa, para... Belgeni? Oi? Belgeni 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 Fina, bem formada e também persistente. Vejo aqui nos outros copos que ela continua em top. Isso aí é um ajeitão das cervejas belgas. Cara, mas ela está bem atrativa, o visual. Essa espuma que ela... Nossa, tem uma colher aqui que ela... Cara, no nariz, o que ela tem? Ela vem esse adocicado, esse frutado, mas também vem um aroma herbal, quase que mentol. Na boca, amargor muito potente, uma cerveja com muito corpo, uma cerveja alcoólica, que tem complexidade de gosto, tem complexidade do nariz, persistente, porém muito saborosa. As três cervejas da Chof, La Chof, Mc Chof e Rubon Chof, cervejas muito boas, cervejas que valem a pena, se você gosta tanto da escola belga ou se você gosta de cervejas mais extremas, vale a pena provar. Se for para escolher uma dessas, cara, essa cerveja aqui está fantástica, mas eu gostei muito da La Chof, muito do rótulo clássico da cervejaria. Perguntinha do episódio. Qual marca de Strong Golden Ale que você mais gosta? Participe e até a próxima. Participe e até a próxima.